Toca Nando Não me dá em variedade RD7CDs Eu disse que tá tudo bem Eu disse que tá tudo bem Eu acertei teu nome, macho Maravilha, Maravilha Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo gosta E ela me deixou tremendo Na fronha ainda tem O cheiro e o shampoo A mista ainda tem Ela usando aquele peito e gosto Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Que julou na minha cara que a gente não tem mais Ô babá Nessa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse budão Pode acabar agora Toca Nando Para Maruzão Para o Léo Para o Tuto, meu irmão Para o Ricardo Correia Para o Tuto, meu irmão O não tá buscando em vá RD7CDs Eu não dou meia hora Pra se arrepender do que você Correge Foi na hora da raiva Eu tenho sentido pra vocês E foi jogando palavras ao pé Sem sentimento pra me machucar Eu vou valer seu cuspe no chão Cê tá de volta me desecar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho Me desarrumar Evita a saudade Que cê vai Olha que nem vai Nem vai E você arrumou a mala Só pra teu trabalho Me desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vai Nem vai Cê vai me agradecer Quando a raiva passar Eu não dou meia hora Pra se arrepender do que você Foi na hora da raiva Foi na hora da raiva Eu tenho sentido Eu não sei E foi jogando palavras ao pé Sem sentimento pra me machucar Eu vou valer seu cuspe no chão Cê tá de volta me desecar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho Me desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vai Nem vai E você arrumou a mala Só pra teu trabalho Me desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vai Nem vai Cê vai me agradecer Quando a raiva passar Música 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 A novinha inteligente Aprendeu como se faz Quica, rebola E joga a boninha pra trás Quica, rebola E joga a boninha pra trás Ela é a sensação A gata do paredão Pedeu bem direitinho É sua nova lição Pega tom e diente Essa mina é demais Bota a mão no joelhinho Joga a onda Iratatatatata Essa mina é demais Bota a mão no joelhinho E joga a onda Iratatatatata Essa mina é demais Bota a mão no joelhinho Iratatatatatata Essa mina é demais Bota a mão no joelhinho Iratatatatatata Essa mina é demais Bota a mão no joelhinho A novinha inteligente Aprendeu como se faz Quica, rebola E joga a boninha pra trás Quica, rebola E joga a boninha pra trás Ela é a sensação A gata do paredão Pedeu bem direitinho É sua nova lição Pega tom e diente Essa mina é demais Bota a mão no joelhinho E joga a onda Iratatatatata Essa mina é demais Bota a mão no joelhinho E joga a onda Pra trás Iratatatata Essa mina é demais Bota a mão no joelhinho E joga a onda Iratatatatata Essa mina é demais Bota a mão no joelhinho Joga a onda Iratatatatata Essa mina é demais Bota a mão no joelhinho E joga a onda Bota a mão no joelhinho E joga a onda Bota a mão no joelhinho E joga a onda Bota a mão no joelhinho E joga a onda E joga a onda Bota a mão no joelhinho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto